Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como pra você também que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve Pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, pessoal Dessa vez eu trago pra vocês mais algumas sugestões para o PES 2021, beleza? Quem não viu, quem não acompanhou, né pessoal? Já trouxe um episódio trazendo algumas sugestões para o game Inclusive lá nós falamos sobre gameplay no geral do game, né pessoal? Sobre o Cines, a atmosfera e muitos outros pontos E muitas pessoas, todas as pessoas que viram esses vídeos estão me cobrando para trazer o segundo episódio Vocês curtiram pra caramba, né pessoal? E eu estou sim trazendo desse documento que tem presente no Google, né pessoal? De quase 100 páginas, sim, exatamente De mais de 100 páginas, onde trazem muitas sugestões para o game Inclusive ele foi produzido e desenvolvido pela equipe Sugestões de PES Que se vocês quiserem dar uma olhada no artigo completo, vai estar aqui na descrição E também no Twitter dele, pra vocês irem lá e seguirem e verem todas as sugestões de PES Muitas ideias, muitas sugestões muito bacanas, beleza? Então segue lá eles, que isso daqui foi um trabalho muito bacana para a comunidade, né pessoal? E eu já peço que vocês deixem o seu like, vamos fazer o possível para esse vídeo chegar na Konami, né pessoal? Deixa o seu like, se você também é novo, se inscreve aqui no canal Eu irei cobrir vocês e trazer todas as informações de tudo que for saindo relacionado ao PES 2021 E também sobre o PES 2020, beleza? Então se você quer saber, quer ficar por dentro de tudo que rola, se inscreve aqui no canal E me siga lá no meu Instagram, arroba manuelbaoficial também, beleza? Aqui temos esse sumário, né pessoal? Inclusive o capítulo 1 já foi de todas essas novidades e essas sugestões Se você não viu, dá uma olhada no card aí acima Porque hoje nós vamos para o capítulo 2 E iremos falar sobre a Master League em geral Sim pessoal, isso começa na página 39 e vai até a página 66, né? Então temos quase 30 páginas, então vamos sem enrolar Bora direto, estamos aqui nesse sumário, né pessoal? O prazer é você trazer mais episódios O próximo no caso seria o MyClub, EditMode e tudo mais Mas hoje é Master League, né pessoal? Então vamos que vamos Bom, vamos lá Capítulo 2, Master League, né pessoal? Aqui temos tudo que se difere a Master League Tudo que seja a sugestão bacana de Master League Eu achei muito legal, cara, trazer esse vídeo para vocês Porque, mano, sugestões muito bacanas Que eu me surpreendi com o primeiro vídeo que eu gravei, né? Então espero que a Master League aqui nos surpreenda no mesmo nível, né? Como vocês podem ver Está tudo em inglês, porém eu vou tentar sim dar uma traduzida Não sou nenhum perito, não sou bilingue e tudo mais Mas eu entendo mais ou menos, né? Entendo o básico Então vamos lá Aqui temos as opções gerais, né? Que é logo quando você entra e inicia a sua Master League Vocês têm essas opções de configurações para a sua Master League e tudo mais, né pessoal? A sua carreira E aqui, inicialmente, temos frequência de transferências Isso tem no PES 2020, porém eu não curto Por quê? Porque independentemente se você deixar alto, baixo, normal Isso só se difere a sua equipe Se vocês deixarem alto, vocês vão receber muitas propostas para vender Os seus jogadores, baixo, poucas e assim por diante Porém, isso não se difere a outras equipes Eu já tentei experimentar deixar no alto Porque algo que me incomoda quando eu faço Master League, principalmente com o Brasileirão É que só a minha equipe contrata As outras equipes contratam muito poucos Então, se vocês conseguirem passar 3 ou 4 temporadas Se vocês aguentarem jogar isso tudo Vocês vão reparar que o Pomeiras, o São Paulo, o Corinthians Todas essas equipes vão estar da mesma forma praticamente Com um ou dois novos jogadores, né pessoal? Então isso me incomoda muito Porque os jogadores não rodam, né pessoal? Os times não contratam muitos jogadores E vocês podem perceber que a equipe que mais muda é sempre a sua Então isso sim tem que ser alterado Dificuldade na negociação, né? Que aqui também temos Eu não lembro se tem isso no PES 2020, né pessoal? Porém, que eu lembro que já teve, sim Presente no próprio Luchon Soccer Eu não lembro se tem no PES e tudo mais Mas isso se difere a dificuldade que teremos em negociar os jogadores É claro que tudo que se difere a negociação no PES Vai depender muito da popularidade da sua equipe, né pessoal? E aqui, se eu não me engano, é o orçamento inicial, né pessoal? Que aqui nós também teremos a opção de escolher Isso não tem no PES, né pessoal? Normalmente dependendo da equipe que vocês escolham Teremos mais ou menos dinheiro, né pessoal? E aqui também temos Primeira janela de transferência Logo quando vocês iniciam o game, né pessoal? E daqui também temos essa opção Salário de display, né pessoal? Que é uma nova opção Que é por mês Que é o que deveria acontecer No PES temos duas opções Anual e semanal Isso é muito irreal, né cara? Mas aqui temos É gerenciamento de equipe, né pessoal? Voltar as opções que tiveram No PES 2012 Seria bem legal O PES 2012 e PES 2013 Dar uma aula De gerenciamento de equipe Relacionada ao PES 2020 Operações do time, né pessoal? Que é voltar as opções que tínhamos No PES 2019 As ligas adicionais, né pessoal? Voltar também as opções que tínhamos No PES 2019 Não tem muito o que explicar Porque foram coisas que já estavam presentes, né pessoal? Jogadores clássicos Voltar as opções que tínhamos no PES 2019 De utilizar ou não Os jogadores clássicos, né pessoal? Para quem utiliza o Option 5 Que incluem os jogadores Legends É muito bacana ter essa opção E Regenerated Players É jogadores regenerados, né cara? Novas opções Desligar ou não, né pessoal? Que eu acho Que isso no caso São aqueles jogadores que Será que são aqueles jogadores Que se aposentam e voltam depois, cara? Quando jogadores se aposentarem Eles voltam como treinadores Aqui eles não voltam E aqui eles voltam como promessas Então Isso seria bem legal Termos essa opção, né? Mas se desligar Quem vocês iriam revelar, né cara? Não ia ter jogador da base se desligasse Tá Aqui é quando vocês iniciam também, né pessoal? Só que temos a opção de Ou utilizar a escalação do time Ou utilizar a escalação original da Master League Ou criar um clube, né pessoal? Que são as opções que teve no PS5 Então eu jogava uma pet Eu não cheguei a pegar a época do PS5 Mas eu jogava uma pet no PS2 E tinha essa opção Então eu sempre criava um novo time Lista de ligas, né cara? Informações das ligas Que no caso seriam As copas que elas disputam Durante a temporada Tudo mais Aqui as opções que teríamos Relacionados A liga, né pessoal? E sobre as informações do time O nome, o estádio e a cidade A história da equipe E os rivais Que nem temos no FIFA Mais ou menos, né? Mais ou menos assim como temos no FIFA Quando você seleciona uma equipe Para o modo carreira E aqui no caso É o Manager Customization, né pessoal? Que é a customização do seu treinador Porque se não temos no PS2020, né pessoal? No PS2020 vocês só podem escolher um treinador pronto E escolher o nome e tudo mais A roupa Mas no PS2020 não temos a opção de criarmos o nosso treinador E vocês podem ter a opção de escolher O primeiro nome, o segundo nome O nome do comentário e tudo mais Nacionalidade Dia do nascimento Mês, ano Aparência A face, cabelo, físico Estilo e tudo mais A roupa Aqui também temos tudo mais Todas as opções que vocês poderiam escolher Sobre o seu treinador Seria bem legal que nós pudéssemos customizar Que nem tem no FIFA 20 E também uma cópia base, né? De algum jogador ou treinador Sei lá, né velho? E aqui temos as informações sobre a dificuldade Do clube Deixa eu ver Os top clubes Os melhores times, né pessoal? Os médios E os times pequenos, né pessoal? Então teríamos essa opção Conversa Com o... Vamos dizer que o diretor da equipe, né pessoal? Então teríamos essa conversa que temos Mais ou menos agora no PS2020 Mas é aquelas questões já padrão, né pessoal? Que sempre mostram e já ficam meio enjoativos Toda a temporada elas Deixa eu ver Selecionar a sua assistente, né pessoal? Que no caso tínhamos isso no PS 2013 Não tínhamos isso de selecionar Mas tínhamos um assistente no PS 2013 Colocar a equipe na temporada Na competição contingental Que pode ser tanto Libertadores Champions League Europa League e tudo mais Deixa eu ver Selecionar o staff Que no caso é o treinador O treinador... Vamos dizer que... Preparador físico, né pessoal? Doutor e tudo mais Poder ser acionada A sua comissão técnica É o menu Ter... Avançar o tempo Que nem tem no FIFA, né? Porque no PS eles avançam Por padrão até acontecer Alguma ocasião Partida ou negociação Que é a opção de home também, né pessoal? É... Gerenciamento de time Tudo mais Negociações Tudo isso no menu, né? Do modo Seria bem legal Gerenciamento do time Que no caso seria Essa... Essa mini lousa, né? Com a escalação Olha que bacana, cara Se vocês pudessem escolher A escalação por essa mini lousa Com a sua treinadora aqui Como se estivesse no vestiário Mano, seria muito bacana isso Essa tela de plano de jogo Antes de todas as partidas Imagina, antes de você entrar na partida Você selecionar esse último por aqui, né cara? Tá, que no caso seria Squad list, né pessoal? É a lista de... Convocados Que talvez teriam uma animação Para cada um deles Que fosse jogar e tudo mais Seria muito bacana também O treino, né pessoal? O treino que seria bem mais bacana também Que teríamos ter essa opção Individual training e tudo mais Até aquela animação de treino, né cara? Que tínhamos até no PSM13 Na tela de fundo Era muito legal Era uma sacada incrível, né pessoal? Então seria bem legal Que nós tivéssemos uma maior opção Para treino Porque é meio irreal Termos um treinador E não poder treinar os jogadores Tá, isso daqui Temos como negociar com o jogador Seu contrato expirar Que nem temos no FIFA Adicionar os jogadores listados E tudo mais Comparar também Limpar comparações Então temos todos esses pontos Que eles adicionam, né? No caso das negociações Tá, e aqui no caso Nós podemos aplicar os valores Que nem é no FIFA também, né cara? Tô usando muito o FIFA como exemplo Porque o FIFA É muito mais completo Do que a Master League Por exemplo O modo carreira do FIFA Porque aqui Aqui no caso mostra Nós podemos adicionar Os valores que nós queremos, né cara? E não eles darem os valores padrão E a gente só tem que ficar alterando Por aquela barrinha, né cara? Aqui no caso é Aparentemente Por empréstimo Eu acho, né cara? E aqui no caso É as finanças Nós podemos escolher as finanças Que isso é muito melhor, né cara? Porque no PES não temos como escolher É a diferença de salários Pra transferência, né? Nós podemos balancear Pra ficar mais equilibrado No caso Ou você tem muito dinheiro Pra transferência Ou muito pra salário Vocês não podem balancear Tá Aqui o nosso calendário, né cara? Que seria bem legal Termos um calendário melhor, né cara? Do que o calendário que temos Que dessemos pra nós avançar Até o dia que nós queremos, né cara? Avançar até esse dia aqui, ó E aqui no caso As mensagens, né? No caso no seu escritório Vocês podem receber as mensagens As mensagens que temos no PES Que no caso foi uma novidade Para o PES 2020 É muito xuxa É muito joitinho Muito engessado, né cara? Tá Aqui no caso Poderíamos investir No time da base E tudo mais Nós podemos investir Na nossa opção Que nós queremos Tanto na condição técnica E tudo mais Tá Aqui no caso Acho que são as patrocinadoras, né cara? Que são aqui, ó Elas presentes Vocês receberem um tal benefício Por elas, né? Conseguirem receber Uma tal mensalidade Que tínhamos Tanto no PES 2020 Como para os Pro Evolution Soccer De PS2 Tínhamos essa opção presente Então temos A coleção de troféus Que temos Tínhamos até então Nos Pro Evolution Soccer 5 6 Tínhamos essa opção De PS2 Eu lembro que tinha No Bomapet também Ó, é novo Vamos ter que ter um novo jornal, né cara? Um novo papel Para o menu Quando vocês fazerem Um time Fizerem Um time De futebol, né? Ou fizeram um jogo Sei lá, cara E ter uma nova Um novo menu bacana E também uma realista Transferência, né? Conversar com um jogador Durante a negociação Do seu contrato Como temos também No FIFA, né velho? Conversar com ele Quando vocês forem Negociar o contrato dele Apresentação no estádio Para grandes contratações Por exemplo Mais de 90 de overall Temos a animação Dele sendo apresentado No estádio Que ó Pés notícias, né cara? Notícias Informações Comentários Sobre o seu time Partida Ou liga Entrevista também Então isso aqui é um mini jornal, né cara? Que nem tínhamos aqui presente Nesses exemplos Então seria muito show de bola Também temos Vamos dizer que Pré Ou post match interviews Que é entrevistas antes E depois da partida, né cara? Então seria muito legal Nós poderíamos dar as entrevistas As entrevistas do PES São, mano Acho zoado, cara Aqui ó TV, report Vamos dizer que Uma repórter de TV No seu treino, né? Pra entrevistar seus jogadores É a entrevista depois da partida Que não necessariamente precisa Ser uma entrevista É uma coletiva de imprensa Sim, uma entrevista Que nem essa aqui Que foi retirada do FIFA, né? Do FIFA 20 Também interações e conversações Interações com seus jogadores Que isso precisa Porque não temos interações Nenhuma com os nossos jogadores Atualmente Ó, interações com o staff, né? Que é o treinador O preparador físico O doutor E a sua assistente Então como podem ser Representados nessas imagens Nós podemos conversar com ele Sobre o planejamento da equipe E temos todas essas opções presentes E mais algumas imagens presentes Interações com Eu acho que é o diretor da equipe, né cara? Então eu não sei Charmaine Eu acho que é diretor Aqui assistente dele também, né? E tudo mais Outros elementos Que é a pré-temporada Torneio É convite de pré-temporada E também ter a opção De não participar, né? De não entrar naquele torneio De pré-temporada Então cara Seria show de bola, né mano? Vamos lá Temos mais algumas páginas aqui, ó E os pets aqui dinâmicos Que tem Dos torneios, né? Que disputam Temos presentes No Brasileirão e tudo mais Então seria bem legal Que nós tivéssemos, ó Do campeão Do que tá disputando O torneio e tudo mais Então seria bem legal Ó, a segunda temporada Seria bem legal Que acontecesse isso também, né? No caso do Firenord Fosse campeão E recebesse Ó, resultados de outras partidas No decorrer do jogo, né? No caso, é No intervalo Então vocês também terem A opção de ver Isso tinha Eu jogava uma pet direto Via isso, cara O quanto tava As outras partidas No próprio intervalo As partidas estavam Correndo simultaneamente Mostrar também Os gols de outras partidas Isso eu acho Que é muito difícil De acontecer Eles criarem animações Para nós podermos ver Os gols das outras partidas Eu acho que isso não vai acontecer Mas seria muito bacana também E aqui também A mesma opção Só que mostrar também Além de mostrar no intervalo Mostrar com a partida Ocorrendo simultaneamente Os placares de outros jogos Real calendário Vamos dizer que Na primeira temporada Das ligas Então vamos supor Uma real Champions League A Champions League Que tá ocorrendo na vida real Ocorrer também Na primeira temporada Do seu game E não só também Mas aqui na La Liga E tudo mais A ordem de partidas A ordem de partidas Do Brasileirão Ocorressem também No game Então seria bem bacana Comemorações De importantes títulos Medalhas E tudo mais Que não temos No PES Então é tudo muito padrão Celebração com os jogadores Em The Lork Room Que no caso seria Vestiário Que nem representado aqui Celebração com os comentaristas Que também muito bacana Celebração com os diretores Da equipe Com a comissão técnica E foto de Com os diretores E o troféu Que no caso Seriam essa foto aqui Até a foto do próprio time campeão Seria legal termos Vamos dizer que Temporada Terminando a cerimônia Do final de temporada Que no caso Seria essa Com o chuteira de ouro Bola de ouro E tudo mais Os jogadores recebendo Seria muito bacana Tem isso Só que é tudo muito padrão Acontece lá E mostra uma cena rápida Do Messi Por exemplo Levantando a bola de ouro E passa Que é o melhor jogador da liga O melhor treinador da liga Que tudo recebendo representado O time da liga Que no caso Seria esse Os 11 melhores jogadores Isso também tem Só que não acontece Em um evento Que nem Representado daqui Que seria muito legal E é isso Acabou Na página 71 Tivemos tudo E na página 72 Já começa Para o My Club Então Eu pretendo trazer mais episódios Futuramente Se vocês curtirem esse Então vamos deixar o like Aí abaixo Se tiver num número bem considerável Eu trago mais Eu curti pra caramba Todas essas sugestões Para a Master League E eu espero que vocês também curtiram Eu fico com Mano Todas elas Muito interessantes Muito curiosas Então não esqueça de deixar o seu like Também Se inscrever no canal O vídeo deve ter que estar do mundo Que eu não vou encerrar nesse final Até a próxima E é Falou Tchau 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 Tchau